Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do reverendo Augustus Nicodemus. Então, de que maneira aqueles irmãos poderiam aproveitar ou ser abençoados com tudo aquilo que eles já sabiam e tinham ouvido? Eu vou dividir a minha exposição em três partes fáceis de decorar, todas elas começando com a letra P, não é? Primeiro, prontidão. Para você aproveitar a pregação, você tem que ter prontidão para ouvir versos 19 e 20. Segundo, preparação. Você tem que preparar seu coração para vir e escutar a palavra de Deus, verso 21. E terceiro, colocar em prática do verso 22 até o verso 25. E por último, de 26 a 27, Tiago coloca um teste para que os cristãos vejam se eles estão enquadrados nessa categoria de pessoas que precisam colocar em prática aquilo que eles estão ouvindo. Amém? Então, vamos lá. Vocês aí já têm três divisões fáceis de decorar. Quando chegar em casa e a mulher perguntar, o pastor pregou sobre quê? Então, olha, foi fácil, não é? Foi preparação, perdão, foi, estou aqui, prontidão, preparação e prática. Então, está aí na cabeça. Vamos lá então para a primeira parte, prontidão. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Veja como é que ele começa dizendo assim, vocês já sabem dessas coisas. As coisas é o que ele ensinou do início do capítulo 1 até agora, e que foram seis ou sete princípios de como enfrentar a tribulação. Como enfrentar a tribulação? Ele explica, capítulo 1, do verso 2 até o verso 18. Seis ou sete princípios. Mas aí é como se ele parasse e dissesse, eu não sei nem por que eu estou dizendo isso, porque vocês já sabem dessas coisas. Eu não estou dizendo nada novo, não estou trazendo nenhuma novidade para você, porque vocês já sabem dessas coisas. O problema é que vocês não estão aproveitando o ensino ou o conhecimento que vocês já têm, e vocês não estão colocando em prática. Vocês têm que ser prontos para ouvir. É a primeira coisa que ele diz aí, no verso 19. Todo homem, pois, à luz desse fato, não é de que eu não estou dizendo nada novo, então à luz disso, você tem que estar pronto para ouvir. A palavra pronto aqui no grego significa literalmente rápido, e contrasta com o que ele vai dizer depois, seja tardio para falar e tardio para se irar. Em contraste, seja rápido para ouvir. O rápido aqui indica, de fato, uma disposição, uma abertura do coração, um desejo de aprender, de crescer e aplicar o que a palavra de Deus nos dá. O sofrimento, às vezes, faz com que a pessoa seja tardia para ouvir. Ela não quer ouvir. Diante de uma dificuldade, em vez de parar e o marido perguntar à esposa, e a esposa perguntar ao marido, o que é que a Bíblia nos diz? Ou o que é que a nossa liderança, os mestres e pastores, que nos ensinam a palavra de Deus, o que é que eles nos dizem sobre a decisão que a gente precisa tomar nessa escolha difícil da nossa vida? O nosso filho rebelde, a filha que apareceu grávida, o menino nas drogas, o meu negócio está se desmoronando, não tem dinheiro para pagar as contas, o vizinho é muito barulhento, nós vamos entrar em uma guerra com o vizinho. Como é que a gente resolve isso? Então, seja rápido para ouvir. O que é que a palavra de Deus, o que é que o ensino que você tem recebido lhe instrui a respeito disso? Em contraste, você tem que ser lento para falar, porque a primeira coisa que a gente faz quando vem a aprovação é que a gente quer falar. Falar aqui, xingar, maldizer, injuriar, blasfemar, amaldiçoar, questionar. Seja devagar para falar quando vier o sofrimento e a aprovação, e mais devagar ainda para ficar com raiva. Final do verso 19, tardio para se irar. Que a gente faz exatamente o oposto de tudo isso aqui. Quando vem a dificuldade, aprovação e sofrimento, primeira coisa, a gente fica com raiva. De Deus, da mulher, do marido, do vizinho, do cara que fechou a gente no trânsito. Primeira coisa é a ira. E debaixo da ira, a gente faz decisões, a gente faz escolhas e diz coisas das quais a gente se arrepende depois quando a poeira baixa. Todo mundo tem essa experiência, não é? De, no meio da pressão, dizer algo de que vai se arrepender depois, mas às vezes é tarde porque palavras, elas são como penas soltas ao vento. Para você trazer de volta, recolher e se desculpar, é complicado. É complicado. Por isso, está aqui a orientação de Tiago. Para que você tome as decisões certas, enfrente a vida. Primeira coisa é, seja rápido, pronto para ouvir aquilo que os seus mestres lhe ensinam. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a escritura. O conhecimento que vem de Deus, essa é a primeira coisa. E essa é a razão pela qual, às vezes, a gente ensina, 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 e os crentes não aprendem. Por quê? Porque eles são preguiçosos para ouvir. Eles preferem falar e preferem ficar com raiva. Em vez de, primeiro, acalmar o coração e dizer o que é que a Bíblia está me dizendo? O que é que eu aprendo aqui? Que princípios eu posso tirar na resolução desse conflito? A segunda coisa é a preparação. Tiago está orientando os seus ouvintes de que maneira eles podem aproveitar melhor a pregação, o ensino. Primeiro, já vimos, prontidão para ouvir, em contraste com falar e ficar com raiva. Agora, a segunda orientação é a preparação para ouvir a palavra de Deus. Aqui no verso 21, aqui no verso 21, Tiago está ecoando o sermão, perdão, a parábola de Cristo, muito conhecida, a parábola do semeador. Todo mundo lembra dessa parábola? O Senhor Jesus fala de um homem que saiu a semear a boa semente no seu campo e a semente caiu em diferentes solos. Três deles não deram fruto. Um estava cheio de espinhos, outro era rochoso, e o outro caiu à margem, sendo comido pelas aves. Somente um dos quatro produziu fruto e mesmo assim em proporções diferentes. Nessa parábola, que Jesus depois explica aos seus discípulos, ele faz uma analogia do trabalho do semeador com a pregação da palavra de Deus. O pregador prega a palavra como uma semente, é como uma semente, pregar é como semear. Você está semeando a palavra de Deus nos corações daqueles que ouvem. E essa palavra como semente, ela vai cair nos corações através dos ouvidos e vão encontrar receptividade distinta. Algumas pessoas vão ouvir, não vão se interessar, e as aves do céu, leia-se Satanás, virão e vão tirar a palavra do coração. Ela não vai produzir efeito. Outros são como o terreno rochoso, vão se interessar pela palavra, pela verdade, mas aquilo vai durar pouco tempo, porque não tem raiz profunda. Um outro caso, a pessoa tem boa vontade, recebeu a palavra, mas os cuidados do mundo são como os espinhos que crescem junto com a plantinha, sufocam de forma que ela não produz fruto. Mas o quarto solo é como um coração receptivo, um coração que está preparado, onde de fato, a semente da palavra de Deus caiu, enraizou, cresceu e produziu fruto. E produziu fruto. Então, é isso aqui que Tiago tem em mente no verso 21. Olha o que ele diz no verso 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão uma palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aqui você tem algumas exortações e uma razão. As exortações, primeiro, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Despojar aqui é se desvestir, se livrar. E aqui eu queria que você imaginasse o seu coração, o coração dessas pessoas, como um grande lixão. Você já vira um terreno baldio, aliás, como um terreno baldio. Terreno baldio acaba virando o quê? Um lixão. Todo mundo que passa joga lixo lá. Saco plástico preto, gato morto, sapato velho, geladeira que não funciona mais. E o pessoal vai passando pelo terreno baldio e vai jogando coisa. De repente, aquele terreno baldio ele vira um grande lixão. Um grande lixão. Imagina que o dono do terreno baldio resolvesse fazer uma plantação, plantar alguma coisa ali naquele terreno e ele chegasse lá no terreno e tem um acúmulo de lixo. O que é que ele vai ter que fazer para que a semente possa prosperar ali? Ele vai ter que se despojar de toda impureza e acúmulo de maldade o lixo que está no terreno baldio. entenderam a analogia? Para que a palavra implantada que é o termo que ele usa aqui no final do verso 21 para que a palavra de Deus implantada em vocês a figura da semente produza fruto você tem que primeiro limpar o lixo do seu coração. A gente passa a semana toda enchendo o coração de lixo com o que a gente vê nas redes sociais o que a gente vê na tela aquilo que a gente escuta o que conversa com outras pessoas sensações sentimentos o lixo vai acumulando no coração e quando é no domingo você vai para a igreja para ouvir a palavra de Deus o pregador prega 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 a palavra de Deus chega no seu coração e não vai para lugar nenhum porque está cheio de lixo lixão é o seu coração então antes de escutar a palavra de Deus todo crente deveria primeiro limpar o coração preparar-se para que quando a palavra cair ali você acolha esse é o termo que Tiago está dizendo aqui acolhei com mansidão acolher significa receber das boas-vindas receber com gosto e com humildade com mansidão a palavra implantada em vez de irar-se do verso anterior você agora com mansidão vai acolher a palavra de Deus que está sendo plantado no seu coração através da pregação como é que a gente faz isso na prática confissão de pecados confissão de pecados quebrantamento pedir a Deus que nos purifique que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado tirando os pensamentos impuros evitando ocupar a mente e o coração com outras coisas que não a palavra de Deus durante a pregação desligando o seu celular a não ser que você esteja usando ele para acessar a Bíblia ou conferir comentários ou conferir versões ou coisa dessa natureza mas se livrando de tudo aquilo que vai impedir que a palavra de Deus seja acolhida a razão pela qual as vezes a gente prega o pastor prega faz o seu trabalho mas não faz mudança não tem mudança na igreja o pessoal continua o mesmo sermão após sermão é que primeiro eles são tardios para ouvir eles não são prontos para ouvir e segundo eles têm o coração cheio de lixo eles não se despojam não se preparam para ouvir a palavra de Deus e acolher a palavra de Deus como ela deve ser acolhida terceira orientação é praticar está aí do verso 23 em diante deixe-me explicar um costume ou deixe-me explicar alguma coisa que aconteceu historicamente para que fique mais claro o que é que Tiago está dizendo aqui antes do cativeiro babilônico a religião judaica girava em torno do templo e do altar de sacrifícios e do sistema levítico era esse o centro do judaísmo centro daquela religião quando o templo foi destruído e os judeus foram levados para o exílio para substituir a ida ao templo e a oferta de sacrifícios eles criaram as sinagogas onde se podia estudar a lei de Moisés a ponto de que rabinos da época posterior segundo e terceiro século eles nos dizem que a leitura ouvir a lei ir para a sinagoga escutar a leitura e a explicação da lei é mais importante do que oferecer sacrifícios a Deus é mais importante do que oferecer sacrifícios a Deus então nos judeus do primeiro século durante o tempo em que essa carta de Tiago foi escrita eles eram acostumados ou tinham essa concepção que ir à sinagoga todo sábado escutar a leitura da lei de Moisés e a explicação feita por um mestre da lei um rabino equivalia a oferecer sacrifícios no templo isso surgiu durante uma época em que o templo não havia mais e eles sentiram a necessidade de fazer alguma coisa o templo foi reconstruído mas a sinagoga continuou ao lado do templo e os judeus frequentavam as sinagogas regularmente esse pessoal a quem Tiago está escrevendo são judeus eles eram judeus que se converteram ao cristianismo e aparentemente eles trouxeram para dentro das suas igrejas esse mesmo conceito da sinagoga que bastava você frequentar a igreja escutar o sermão a homilia a pregação do evangelho a leitura da lei e dos escritos neotestamentários que isso era tudo que Deus requeria de vocês isso vai explicar o capítulo 2 quando Tiago vai dizer fé sem obras é morta fé sem obras é morta e isso explica então o que é que Tiago vai dizer aqui ele diz no verso 22 tornai-vos pois praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos eles estavam enganando a si mesmos se eles pensavam que tudo que Deus requer de nós é que nós escutemos bons sermões sentemos debaixo do ministério de homens fiéis de pregadores dedicados e ouçamos a palavra de Deus é isso que Deus requer de nós nada mais é necessário Tiago diz vocês estão enganando vocês mesmos porque só ouvir o evangelho domingo após domingo pelas redes sociais através dos vídeos do youtube ou qualquer outra coisa isso não vai salvar vocês não vai salvar vocês vocês tem que se tornar praticantes da palavra ou seja aquilo que vocês sabem geralmente poucas vezes a igreja precisa de ensino novo o que ela precisa é praticar aquilo que ela já sabe como Tiago começa dizendo vocês já sabem essas coisas verso 19 pratiquem essas coisas coloquem no dia a dia deixem que a palavra de Deus mude sua vida sua conduta seus relacionamentos a maneira como você conduz seu negócio e assim por diante no final do verso 21 Tiago tinha dito que a palavra de Deus é poderosa para salvar a vossa alma Deus não estabeleceu nenhum outro método pelo qual nós somos salvos a não ser a sua palavra é pela pregação pelo ensino da palavra de Deus do evangelho do Cristo morto e ressurreto que Deus salva pecadores não existe outro método a palavra de Deus é poderosa para salvar as almas o que está em risco aqui é a sua alma e é isso que está em jogo quando o pregador toda vez sobe no púlpito para pregar ele quer pregar de maneira clara eficaz e convincente mas para que surja efeito para que almas sejam salvas é preciso que pecadores é preciso que os membros da igreja sejam prontos para ouvir com o coração preparado e agora dispostos a colocar em prática aquilo que eles ouviram o pastor vai pregar sobre a necessidade de arrependimento então você tem que sair e se arrepender o pastor vai pregar sobre a necessidade de você botar sua vida em ordem então você vai sair e botar sua vida em ordem o pastor vai dizer que namoro sexo num namoro sem casamento é fornicação de acordo com o que a bíblia diz então você vai sair e vai acabar esse namoro sujo então tem que colocar em prática porque a palavra de Deus é poderosa para salvar a sua alma se você praticar se você é apenas ouvinte e não muda nada não tem efeito nenhum você está somente enganando você tem uma falsa enganando a si mesmo você tem uma falsa segurança de salvação que vai levar você a perdição baixe nossos conteúdos gratuitamente acesse o canal pelo link na descrição